Olá, boa noite. Palácio Piratini decreta situação de emergência no sistema prisional gaúcho. Desemprego estabiliza na região metropolitana, mas estagnação do mercado de trabalho ainda preocupa. Reforma da Previdência deixa em dúvida quem planeja aposentadoria. Beleza dos pequenos animais chama a atenção na Expo Inter. O exemplo de combate ao desperdício no Parque Assis Brasil. E os cenários de Porto Alegre que podem ser apreciados em obras do cinema nacional. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Pelo segundo mês consecutivo, a taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre ficou praticamente estável em julho. O índice divulgado pela Fundação de Economia Estatística teve pequena alta de 0,1 ponto percentual em relação ao mês anterior. Apesar da estabilidade nos números, o Diese alerta que a situação do mercado de trabalho ainda preocupa. A agência do Cine, cheia de gente, ajuda a explicar o que acontece com o emprego na região metropolitana. O chamado desemprego aberto, que mede a quantidade de pessoas que começaram a buscar vagas nos últimos 30 dias, subiu. O que significa mil pessoas a mais procurando uma colocação de um mês para o outro. O Gabriel, que está sem trabalhar desde o início do ano, sabe explicar isso na prática. Como existe um inchaço muito grande de pessoas desempregadas, cada vez mais surge o número de pessoas interessadas, às vezes até na mesma vaga, aumenta a concorrência e diminui a probabilidade de conseguir a vaga. Segundo o Diese, a taxa de desemprego passou de 10,3 para 10,4% da população economicamente ativa entre os meses de junho e julho. O que significa estabilidade. Parece positivo, mas é uma notícia ruim. Entramos como que numa piscina do desemprego e ficamos lá no fundo dessa piscina. O que acontece nesse mês de julho é que nós paramos de piorar, mas nada nos indica que nós vamos ter força social e produtiva para nos arremeter de dentro dessa piscina e conseguir respirar e conseguir ter uma qualidade de vida melhor. E o pior, segundo a pesquisa, é o que está por vir. Mesmo quem está trabalhando não tem motivos para comemorar. A renda é menor, o trabalho é mais intenso, você se dispõe a trabalhar por mais tempo, não é? Para manter o seu vínculo. Com isso, a sociedade toda perde. Porque não é só aquele trabalhador da indústria ou do comércio que submete-se a relações mais precárias de trabalho que perde. Perde toda a sociedade. Segundo o Diese, também houve queda no rendimento dos trabalhadores. Na comparação com julho de 2015, o desemprego subiu de 9,4% para 10,4%. Ainda assim, Porto Alegre é a região metropolitana com o menor índice entre as cinco regiões pesquisadas. O Senado confirmou hoje o impeachment da presidente Dilma Rousseff e a posse de Michel Temer no comando do Palácio do Planalto. Com isso, as reformas que estavam paradas em Brasília devem começar a andar no Congresso. Entre elas, as alterações nas regras da aposentadoria. E com a possibilidade de mudanças, muita gente está pensando em alternativas para garantir o futuro dos rendimentos depois que parar de trabalhar. A reportagem é da TV Fevale, parceira da TVE. Ainda falta muito tempo, mas a Karina já está preocupada com a sua aposentadoria. Ela sempre teve muitas dúvidas sobre o tempo necessário de contribuição para receber o benefício. Com a possibilidade de uma reforma previdenciária por parte do governo, ela já pensa em investir em uma previdência privada. Como está mudando muito, até eu ter a idade de me aposentar, não sei o tempo que vai ser assim, se eu vou conseguir me aposentar. Atualmente, o cálculo base para a aposentadoria integral é a regra 85-95. Ou seja, para homens, basta somar 30 anos de trabalho com a idade. Se o resultado for igual a 95, o trabalhador já tem direito ao benefício. O mesmo vale para as mulheres, mas o número a ser atingido é 85. Também é possível se aposentar um pouco antes, desde que o trabalhador abra mão de alguns itens. Isso vale para quem já está há anos no mercado de trabalho. Quem é jovem pode encontrar outra realidade no futuro. Uma possível reforma na Previdência pode fazer com que a idade mínima para se aposentar suba para 70 anos. Por isso, a orientação para todos é que se informem para evitar surpresas desagradáveis lá na frente. Eu saliento a todos os trabalhadores, toda a população, para mensalmente verificar essas informações da Previdência Social, que isso é muito importante. E a dica que eu dou a todas as pessoas é que vai ter mudanças na reforma previdenciária, porque o gasto é muito alto com a Previdência e o governo vai mudar essas leis. E o sistema prisional gaúcho vai ser ampliado para reduzir o déficit de quase 10 mil vagas no Estado. As novas medidas na área da segurança pública foram anunciadas hoje pelo Palácio Piratini. Após uma nova reunião com o Gabinete de Gestão e da Segurança, o governador José Ivo Sartori anunciou propostas para acelerar a ampliação de vagas no sistema prisional gaúcho. A primeira medida será decretar situação de emergência no setor. Com isso, o Estado pretende agilizar os trâmites administrativos para a construção e reforma de casas prisionais. A intenção que nós temos aqui é de criar 6 mil novas vagas prisionais, das quais metade delas, 50%, portanto, estão em construção. Já estão. Mas nós queremos nos adiantar daquilo que está sendo construído, já projetar para frente. E aquelas que estão sendo construídas terem, na verdade, mais agilidade. Outra ação anunciada é o envio de um projeto de lei em regime de urgência à Assembleia Legislativa para uma melhor gestão de imóveis do Estado. O objetivo é modernizar e qualificar a administração do patrimônio, com a redução de gastos e parcerias com a iniciativa privada. O Executivo também vai encaminhar um PL, que possibilitará a permuta do prédio da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, a FDRH, com a finalidade de gerar mil novas vagas para presos. É fazer um projeto que permite que isso se faça dentro de uma universalização desse processo, para que se possa permitir que no futuro, quando se faz uma negociação, se comunica na Assembleia Legislativa onde vai ser, qual é a destinação e todo o movimento que nós precisamos fazer. Existem hoje no Rio Grande do Sul cerca de 34 mil detentos, conforme dados da SUSEP. A capacidade do sistema, no entanto, é de 25 mil vagas. Servidores da Segurança Pública Gaúcha fazem manifesto à população. Após reunião nesta quarta-feira, entidades representativas da categoria apresentaram um diagnóstico da crise na segurança. No documento, os trabalhadores denunciam a carência de efetivo e de equipamentos na Polícia Civil, Brigada Militar, SUSEP, Instituto Geral de Perícias e Corpo de Bombeiros. Também criticam o atual governo e pedem o fim do corte de diárias. Embora aprovem a presença da Força Nacional de Segurança, as entidades lembram que são necessárias medidas permanentes para combater a violência no Estado. Tempo firme no Oeste Gaúcho nesta quinta-feira. Em Uruguaiana, o dia vai ser de sol com muitas nuvens. A umidade do ar chega aos 93%, mas não chove. Mínima de 10 graus. Em São Borja, a situação é semelhante. As marcas chegam aos 23. Dia de sol e poucas nuvens em Alegrete. Mínima de 9 graus. Que ainda nesta edição conheçam os locais de Porto Alegre usados como cenário no cinema nacional. E depois do intervalo, a gente mostra a beleza dos pequenos animais que participam da Expo Inter. Em instantes. Quinta-feira de tempo firme na região leste do Estado. Em Porto Alegre, dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Máxima de 21 graus. O sol predomina também no Vale dos Sinos. Em Novo Hamburgo, as temperaturas ficam amenas. Mínima de 11 graus. No litoral norte, a nebulosidade vai ser maior. O dia vai ter aberturas de sol com períodos de nublado e temperaturas na casa dos 20 graus em Tramandaí. Receita Federal apreende carga ilegal de perfumes no Chuí, na fronteira com o Uruguai. Os impostos para entrar com a mercadoria no Brasil não haviam sido pagos. Os dois homens que estavam no carro foram presos em flagrante por descaminho. A carga é avaliada em 164 mil reais. Os perfumes seriam levados para Porto Alegre e transportados de avião até São Paulo. Eles chamam a atenção pela beleza e pela fofura. São os animais de pequeno porte que participam da Expo Inter e encantam, principalmente as crianças que vão ao evento. Mais de mil desses bichinhos estão participando da feira. Júlia ficou impressionada com o pavão. Eu nunca tinha visto um pavão e das cores do pavão. O que tu gostou mais aqui no pavilhão foi dos coelhinhos? Aham. Por quê? E dos passarinhos. Porque eles são muito legais e fofinhos. Por ali, muitas turmas escolares observavam os bichinhos. As opções são muitas. Alguns já foram premiados e também vendidos. Especialmente galos e galinhas de diferentes raças. A avicultura é um segmento de produção de alimentos importante para a economia gaúcha. E na feira, com tantos dias em exposição, é preciso estar atento ao controle de doenças. Na chegada, nós temos todos os controles sanitários de vacina, de exames para micoplasma e salmonela. E fazemos um exame clínico para ver a parte respiratória, ver a parte de ectoparasitas. E os animais que não estão em condições de participar da aglomeração ou sair daqui para ir para outra propriedade, eles não entram para dentro do pavilhão. Mais de mil animais dividem o espaço no pavilhão. São mais de 400 pássaros e 240 coelhos de cores e tamanhos distintos. E como eles são mais sensíveis ao calor, os veterinários devem redobrar as atenções. O parque faz com que a gente tenha todas as condições, os veterinários, o parque também, a Secretaria da Agricultura, que os animais fiquem num bem-estar. Isso a gente busca muito, né? As sentilas ficam no ar-condicionado, para vocês terem uma ideia. E os coelhos também. A gaiola é específica, vai uma coisinha embaixo para ele não ficar direto na gaiola. Mas o estresse do barulho não tem como tirar. No pavilhão das aves e pequenos animais, 23 já foram premiados nesta edição da feira. O número de bovinos da Expo Inter aumentou. Foi registrado o primeiro nascimento da feira este ano, um terneirinho da raça cimental. Ele é o mais novo integrante da Fazenda Santa Terezinha, de Jaquirana, na Serra. Após o parto, o recém-nascido já recebia a atenção dos criadores e, claro, da mãe. Desperdiçar alimentos não é legal, né? Partindo dessa ideia, o programa Prato para Todos está na Expo Inter para ensinar receitas que aproveitam até aquelas partes de frutas e verduras que normalmente vão para o lixo na hora do preparo. Um exemplo é o bolo de banana, em que as cascas dão um toque todo especial. Em tempos de vacas magras e com o quilo da banana a três reais, a palavra de ordem é reaproveitar. A casca, por exemplo, pode ser o ingrediente que faltava para um bolo barato e nutritivo. Muitas vezes a gente tem nutrientes, vitaminas, minerais e fibras em maior quantidade nessas partes não convencionais que não se tem o hábito de utilizar do que na própria polpa que é utilizada. O aproveitamento integral dos alimentos foi tema de uma oficina promovida pelo programa Prato para Todos. A ideia é evitar o desperdício, mostrando que as cascas e as folhas que geralmente vão para o lixo podem saciar a fome e ajudar o planeta. Vivemos num mundo só e a fome está em todos os cantos. E nós aproveitarmos tudo o que a terra dá, num mundo que está consagrado, que 30% do que nós produzimos de alimentação vai fora, não tem cabimento. É nessa linha que o programa Prato para Todos vem para ensinar as pessoas a cozinhar, aproveitar tudo o que vai fora, folhas, tátulos, cascas. Braço direito do programa, o ônibus escola, onde são realizados os cursos, já treinou quase 1.500 pessoas. Até o fim da Expo Inter, a intenção é capacitar mais 240. Com esse curso eu pude aprender, pude demonstrar para nós o quanto de comida a gente joga fora e o quanto poderia ser reaproveitado. E além disso, também uma boa receita de um bolo de casca de banana. Desde o início do programa, em outubro do ano passado, já foram aproveitadas quase 8 toneladas de hortifruti grangeiros. Os alimentos foram doados por produtores e atacadistas da SEASA. O ônibus escola permanece até amanhã na Expo Inter. A BR-116 é a rodovia com maior número de mortes no Rio Grande do Sul nos primeiros sete meses do ano. Foram 53 óbitos. A segunda colocação ficou com a BR-285. 38 pessoas morreram na via que liga São José dos Ausentes a São Borja. Das rodovias estaduais, a mais perigosa foi a RS-239, entre Maquiné e Estância Velha, com 23 óbitos este ano. Ao todo, 978 pessoas perderam a vida no trânsito gaúcho entre janeiro e julho. As temperaturas ficam amenas nesta quinta-feira no sul do estado. Em Bagé, sol com algumas nuvens e mínima de 7 graus. Em Pelotas, dia de sol com muitas nuvens e períodos de nublado. Máxima de 18. Situação semelhante no litoral sul. Mínima de 11 graus em Rio Grande. E depois do intervalo, conheça os cenários de Porto Alegre, que marcam presença nos filmes do cinema brasileiro. A gente já volta. Amanhã, o sol predomina na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, há previsão de nevoeiro ao amanhecer. Máxima de 22 graus. Em Santa Maria, o dia vai ser de tempo firme e mínima de 10. Em Cachoeira do Sul, o sol aparece entre nuvens e as marcas chegam aos 22 graus. Está suspenso no estado o encaminhamento de carteiras de trabalho. Os horários de quem tinha atendimento agendado para esta semana estão sendo remarcados. O motivo é a lentidão do sistema operacional do Ministério do Trabalho, que compromete a prestação do serviço. O órgão informou que trabalha para solucionar o problema. E agora a gente fala do Festival de Gramado, onde um dos ícones do cinema brasileiro foi premiado. José Mojica Marins, o Zé do Caixão, é conhecido pelas obras de terror, porém não se enquadrava na forma clássica do estilo. O troféu Eduardo Abelim reconhece Mojica e o consagra como um dos grandes nomes da sétima arte. Inspiração para gerações. É o que você confere agora na reportagem da ESPM Sul e do GNC. Hoje pela manhã aconteceu no Palácio dos Festivais uma sessão especial contendo os fragmentos da série Zé do Caixão. Essa exibição faz parte das homenagens que iniciaram na noite de ontem para José Mojica Marins. Ele foi homenageado com o troféu Eduardo Abelim por ser considerado uma das personalidades marcantes e fundamentais do cinema brasileiro. O meu mundo é estranho. Por recomendações médicas, o ator não pôde comparecer ao evento e foi representado por sua filha, Liz Marins. Dos anos para cá, o Brasil está reconhecendo isso, que tem a genialidade deste homem, que até uma simpatia, o Tim Burton veio aqui e falou agora, em fevereiro. Ele não é nem só fã do meu pai. Meu pai foi uma das referências dele. Então, assim, quantas pessoas mais meu pai influenciou no mundo todo. No Brasil também. Mas é interessante que durante muito tempo, ele foi uma pessoa, assim, ele sofreu preconceitos e discriminações por pessoas que até, felizmente, alguns hoje estão também tirando o chapéu para ele. Zé do Caixão é o culpado. Por quê? Em clima de terror, gênero que consagrou o Zé do Caixão, a filha dele entrou no tapete vermelho vestida de Liz Vamp, personagem criada para dar continuidade ao legado do pai. A quinta-feira ainda vai ter muita nebulosidade no norte do estado. Na serra, sol entre nuvens e períodos de céu nublado. Em Caxias do Sul, mínima de 11 graus. Na região do Planalto, o dia vai ser de sol com nevoeiro ao amanhecer. Em Passo Fundo, máxima de 20. No Noroeste, tempo firme e temperaturas amenas. A mínima vai ser de 10 graus em Injuí. Ponte do Guaíba, mercado público, travessa dos venezianos. O que esses lugares de Porto Alegre têm em comum? Todos eles já foram cenário para filmes gravados aqui na capital. Na série de reportagens que relembram histórias do cinema gaúcho, a gente pega uma carona no trabalho do cineasta Jibacis Brasil para passear por locações conhecidas dos porto-alegrenses. Viva o presidente Borges e Medeiros! Viva! Pode ser uma montagem de época, como os senhores da guerra de Tabajara Ruas. A equipe de filmagem cuidou para que a Igreja das Dores, há poucos anos atrás, revivesse os detalhes dos últimos dias da Revolução de 1923. Mas também a Porto Alegre do dia, como nos 81 minutos de plano sequência do filme Ainda Orangotangos, de Gustavo Espolidoro. O identificar a cidade, mostrar uma praça, que a praça não é uma praça genérica, é uma praça específica, que aquela esquina é uma esquina específica, isso faz parte de dar veracidade para os personagens, dando veracidade para o cenário. Jibacis Brasil hoje se dedica aos roteiros e montagens de cinema e séries de TV. Mas quando dirigiu longas em Super 8, na década de 80, também ambientou filmes em Porto Alegre. A travessa dos venezianos hoje era assim na época, na tela de Verdes Anos, que procurou uma cidade do interior na capital. Cachoeira do Sul era muito complicado para levar toda a equipe, na época era um filme de muito baixo orçamento, e boa parte do filme que a gente filmou em Porto Alegre, a maior parte que a gente filmou em Porto Alegre, filmou em bairros como Glória, Partenon, que são bairros residenciais, mas um pouco afastados, que não tem aqueles prédios maiores e tal. As fichações no muro da esquina da Osvaldo Aranha com a Sarmento Leite mudaram, mas aspirações semelhantes foram filmadas em Deu Pra Ti, anos 70. O filme, retratando a juventude da capital no final da ditadura militar, passou pela rodoviária, o auditório Araújo Viana, e marcou quem assistiu. Para mim é um momento legal, assim, lembra que eu estava entrando na universidade quando surgiu esse filme, né? E retratava bem isso, aquele momento de efervescência política, né? E a URGS aqui, meio que um bastião dessa época, né? Bem legal, bem legal. Mas filmar numa cidade implica interferir na rotina, sempre e cada vez mais. Quando a gente fazia Super 8 era mais fácil, né? Super 8 era uma câmerazinha pequenininha, amadora, a equipe era muito pequena, então a gente ia com a câmera no lugar, filmava, e se estivesse incomodando, a gente pedia desculpa e continuava filmando. Agora, numa filmagem profissional, né? E também porque essas coisas estão mais reguladas hoje em dia, a gente tem que pedir licença. Em O Homem que Copiava, olha esta cena com a ponte içada e o navio passando. Giba era o montador do filme e conta que a produção pagou até recreacionistas para quem esperava no largo engarrafamento durante a filmagem. Boa parte do filme se passou no bairro Navegantes. Os gondoleiros do clube, hoje amarelos, vigiaram a passagem da personagem de Lázaro Ramos na Avenida Presidente Roosevelt, onde vários prédios serviram de locação. O Alexandre tem uma ótica na rua há 17 anos. Lembra que até estranhou aquelas pessoas diferentes, tirando fotos dos locais um tempo antes do filme. Mas o barato foi assistir ao longa e se reconhecer nele. A gente assiste o filme com um olhar de se ver dentro do filme, né? De se entender como quase um ator dentro, né? Porque a gente vê ali os prédios que representam para a gente significado, né? Ver o prédio do gondoleiros, ver o próprio negócio aparecendo, né? A própria ótica aparecendo. A rua identifica a galeria onde o pessoal sai correndo. É o cinema retratando a própria gente em seu lugar. Se a gente opta por fazer cinema em Porto Alegre, então eu acho que o cinema que a gente faz tem que ser um cinema necessariamente porto-alegrense, com um sotaque, com uma cara, com um cenário e com a cara, a cor, né? A luz de Porto Alegre, a luz das ruas daqui. E assim nós encerramos o segunda edição desta quarta. Voltamos amanhã às 7h15 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Tchau! Tchau! Tchau!